Este é um anúncio da Fisher-Price. Era um dia normal de sol na Gotham City. Vou fazer a cidade! Oh, não! Oh, não! Precisamos de um super-herói para nos ajudar! Naquela época, Batman estava em sua caverna. Parece que algo está acontecendo. Batman, para o resgate. Oh, uau! Novo estilo! Uou! Vamos lá! Precisamos de algo mais forte! Ah! É um Bat-Bot gigante! Ela te salvou o mundo! Vamos voar! Pronto para voar! Vamos examinar a área! Mr. Freeze! Desista, Sr. Freeze! Oh, não! Uou! Oh, não! O Batman foi derrotado! Precisamos de ajuda! O Sinal vai ajudar! Oh, não! Vamos! Vamos! Fogo! Fogo! O Sr. Freeze vai pra cadeia! Sim! Não! É a prisão de novo! Vamos, Vlad! Gotham City foi salva novamente! Hoje foi um dia difícil sinal! Precisamos tirar uma soneca! Vamos salvar o Sr. Freeze! Ei, Bale! O que você está fazendo aí? Estou tentando muito! Ok, Bale! Ah! Ei, o que você fez? Sai daí, Coringa! Ok, você também, Sr. Freeze! Ok! Vamos nos divertir na Night City! Vamos! Oh, não! O Coringa e o outro estão fazendo bolas de gosmas gigantes! Ah, 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 ah! Uh, ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Precisamos de ajuda dos outros heróis! Olá, super-heróis! Precisamos da sua ajuda! Gotham City está em perigo! Vamos torná-lo mais forte! Sim, sim! Sou primeiro! Vamos torná-lo mais forte! Você está pronto? Sim! Ah! 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 Eu me sinto mais forte! Nightwing é o próximo! Eu me sinto mais forte agora! Vamos configurar todo mundo! Sim! Nicky, vamos salvar a cidade! Isso! Pronto para resgate! Vamos examinar a área! Sr. Freeze? Vamos encher os mísseis! Isso! Sr. Freeze é o primeiro! Oh, não! Eu falhei! Entendi! Oh, não! Estou preso na gosma! Está derrotado! Isso! Acertei! Oh, não! Oh, não! Não! Eu não quero ir para a cadeia! Bom trabalho, time! Isso! Sim! Só vamos! Gotham City! Isso! Oh, é muito bagunçado! Hum! Ideia! Vamos lá! Hum, não funciona! É uma piada! O Battec Batbot da Imaginex This is Super Friends vem com uma figura do Batman, um Batwing, dois lançadores de projéteis e sete projéteis! This is Super Friends Battec Batcave vem com uma figura do Batman, um Batwing, lançador, dois projéteis e dois acessórios de batalha! Todos os conjuntos de figuras adicionais da Battec são vendidos separadamente! Este é um anúncio da Fisher-Price!